Rapaziada, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar em lives de pessoas jogando CS, pessoas com poucas pessoas assistindo A gente vai ver se tem alguma meta, alguma coisa do tipo, vamos tentar A não ser que a meta seja absurda Mas se tiver alguma meta, a gente ajuda a pessoa a bater essa meta Aí Salom, por que você tá fazendo isso? Além de ajudar, eu também tô dando visibilidade pra essas pessoas menores Tentarem crescer e seguir esse sonho, que sim, era meu sonho antes Então a gente vai conseguir, ao mesmo tempo de ajudar monetariamente Também dá um empurrão na carreira de streamer dessas pessoas Então vamos lá, rapaziada, eu vou começar aqui abrindo minha Twitch Minha Twitch de menos espectadores Olha só, temos vários, temos vários aqui A gente já vai em alguma que tenha meta de donate Meta de donate na tela, ó Com facecam, né, pra gente conseguir ver a reação da pessoa e tudo mais Ah, eu já ajudei o cama Eu já dei um gank no cama uma vez Ele é surdo e joga CS, faz live e joga no CS Então o que a gente vai chegar? A gente vai chegar de surpresa Vou mandar a rapaziada tudo entrar na live do cama Quem tá aqui na minha live E manda assim Se liga que lá vem presente A meta dele tá alta 4.500 reais Mas a gente vai fazer o seguinte A gente vai ajudar ele com 1.000 reais E vamos ver se ele vai ver a donate Vamos lá Ok Valor, milão O que a gente escreve? Uma mensagem de incentivo Uma mensagem de incentivo pra ele Nunca desista dos seus sonhos Uma outra parada legal, velho É que tipo, ele tava com uma pessoa assistindo ele Há 4 horas em live Então o cara realmente quer fazer a parada dar certo Galera, salve galera Salve, ele mandou um coraçãozinho Salve o coraçãozinho Não aumentou o kit upgrade Não aumentou o kit upgrade Pergunta lá pra ele Chegou o presente? Pergunta Acho que ele não tem notificação Ele ficou felizão É isso Ó galera Pra gente entender um pouco mais sobre ele Eu tenho 28 anos Sou de Castanhal Paraíba? Pará? Eu sou ruim de geografia Eu amo jogar CS Com 3 meses de gravidez Minha mãe contraiu Rebela Uma doença muito complicada Então eu nasci com um sopro no coração e surdo Mas estou muito bem Comecei a streamar para mostrar minha gameplay E meu sonho que é Que a nossa comunidade aprenda a respeitar todos igualmente Obrigado por estar aqui Cama É isso cama Mandei aí o presentão Eu acho que ele já viu Ele comemorou Ele bateu no peito e falou É isso Acho que ele já viu Não sei Vamos ver se vai ter mais alguma coisa É ele fez assim Ele viu Ele viu Chegou Chegou Ele falou que chegou Será que chegou pra ele? Chegou né Porque ele leu o chat aqui Ai eu não sei ler essas palavras Eu não sei falar Libra O que isso aqui significa? Mandou um obrigado em Libra Ah que legal Que legal Então já chegou Já chegou pra ele Ele mandou assim Já sei que isso aqui é obrigado Isso aqui é obrigado? Assim é obrigado? Ele mandou em Libra Saulo careca Isso aqui é careca? Caralho Será que ele chamou eu de careca? Saulo careca? God Então rapaziada Então rapaziada Quem quiser assistir o Kama aí Kama FPS Ele começou aqui a fazer live Já tá aí a milhão Três horas de live Ele sempre faz live Porque eu já dei gank nele outro dia Como é careca em Libras? Ah é assim ó Ele fez isso? Não Ele não fez isso não Ele não fez isso não Ele não chamou eu de careca não guys Ele não chamou Ele fez assim ó Estamos voltando com tudo Aí ó Estamos voltando pra ficar Vamos ver a história aqui Não tem história Tá tranquilo Não tem importância Tá aqui ó Uma hora e meia fazendo live Pra duas pessoas Ele tá com uma meta de doação De cem reais Vamos ver qual vai ser a reação dele Vamos lá Donate Vamos mandar uma donate pra ele De quinhentão Quinhentão Aí Saulo doou quinhentos reais Saulo doou quinhentos reais Doou 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 Ele não tá acreditando não Velho Ele acha que é mentira Ó o papai chegou guys Vamos lá Vamos lá no chat Do papai que chegou É o papai que chegou Caralho Quinhentos pila O papai O cara O cara O cara que aconteceu Será que ele mata um na faca? Ah Matar na faca Não é mata Não é mata aí ó Matar na faca Mas os caras não vai deixar tempo Meu time já matou todo mundo Eu acho que ele não vai conseguir matar não Eu tenho que matar na faca Pra ganhar quinhentão velho Já ganhou pô Já ganhou Vamos pra outro Vamos pra outro Calvo aos 26 É ele Vamos ver se ele tá ao vivo Vamos começar amaciano Amaciano Tá ligado? Naquele pique Vamos mandar Senzinho Dá um tapa Na careca Dá um tapa Na careca O que é isso Saulo O que é isso Saulo Mano Obrigadão Pelo seus 100 reais De donation Mas você tá de sacanagem Né Truta Morra de careca Porra Tá de sacanagem Sou careca não Filho Mas talvez ajude Dá um tapa Na careca Pô Saulo Obrigadão Pelo mano Pelo seu dono Fala pra ele Dar o tapa Na careca Guys Vamos lá Se ele der o tapa Na careca Vai mais donate Vai carecão Dá um tapa Na careca Pô Dá um tapa Na careca Né É isso Deu um tapa Na careca Mas 400 Mas 400 E o Nubank Até bloqueou Meu cartão Deixa eu desbloquear Aqui Sim É isso Eita God 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 Isso Isso Gênio Vários God Deu um tapa Na careca Vamos ver outro 24 horas De live Porra Merece 24 horas De live Para uma pessoa Merece Vamos mandar uma donate Doar pelo Stream elements O que a gente vai pedir Para ele fazer O que a gente vai pedir Para ele fazer Vou mandar Senzão Senzão Imita Uma galinha Aí a quantidade Que eu vou mandar depois Vai depender Da imitação dele Obrigado pelo Caralho Caralho O que aconteceu aqui Ele não foi nada Ah não Mas senzão Pedindo para ele dar um gritão Porque não pode falar alto Ele não pode falar alto Aí ó Obrigado pela donate novamente Salve Tamo junto Valeu E aí Senzão Valeu mano Tamo junto Qual que é Para imitar o que agora Ah ele não vai fazer nada não Vamos assistir o clipe aqui do Kama O Kama está aí na live God Mandei mais guia então Para o Kama Eu pedi uma coisa especial Para ele Mandei mais 500 filas Aí ele já viu Esse aqui é abraço Tá Eu pedi uma coisa especial Ó eu vou mandar aqui no chat dele Lê o que eu pedi Para tu fazer Na donate Vamos ver se ele vai saber fazer né Sim eu disse Deus te abençoe Ah que fofinho Vou mandar aqui para ele Manda um salve Para a tropa Dos carecas Em Aí God 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 Aí eu mandei aqui para ele Manda um salve Para a tropa dos carecas Em Libras Vamos ver como que é A tropa dos carecas Em Libras Será que tem como Falar isso em Libras? Aí ó Aí ele Valeu God 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 Assim é salve Assim ó God 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 Tá maluco God God Demais Agora guys Quem confia Quem confia No profitezinho No CS Bonet Então vamos lá rapaziada Vou depositar aqui agora No CSGO.net Vou depositar um total De 6 dólares Usando o cupom Calvo né Cupom Calvo Eu aceito Eu aceito Ah senhor da A ponta Sabe qual que é a minha Marca de roupa favorita guys É a Calvo Clan Aí ó A do Cheve A do Cheve A do Cheve é 13.60 Eu tenho que abrir 10 vezes A caixa do Cheve Contrato E um aprimoramento Com 18% Vamos ver Hum a caixa do Cheve Tá meio a ballot né 10% de profit só Mas tá bom Vamos Tá Gastamos 140 Pegamos Nossa Tchuc Quê 46 Contrato 45 E agora um aprimoramento Com 18% Vamos ver né Foi É que deu bom Depositamos 100 Nos fudemos Depois ganhamos Calvo deixa eu ver aqui o provérbio Ele falou 10% já dava bom 10% já dava Meu amigo Ó Eu vou só fazer o teste Se daria bom ou não Não vou fazer isso daqui 5.46 Correto 5.46 Confesso que eu choro um pouquinho Ó Não daria certo Não daria certo Vamos só ver aqui Nossa 15% dava bom Tá guys Só pra gente ver se vai dar bom Vai Ó A gente já poderia sair daqui No lucro Mas eu não quero sair 60 dólares no lucro Eu quero sair 300 dólares a mais no lucro Fé em Deus Foi Mas meus lindos A gente podia ter saído no profit logo de cara Mas não saí Ah Deixa eu mostrar mais uma parada Você depositou no 7sgonete usando o cupom CALVO Pergunta direcionada pra quem já depositou no 7sgonete usando o cupom CALVO Alguém já fez isso? Então Temos aqui agora o site canaldosaulo.com Nele tem um sorteio ativo Sorteio de 10 facas fade Ok Ok Como vai funcionar esse sorteio? A cada dólar depositado no 7sgonete Você vai ter um ticket pra participar desse sorteio Onde serão 10 facas sorteadas Ok 10 facas sorteadas A cada 1 dólar depositado É um ticket Como é que faz pra você vencer? Você clica aqui em participar Coloca seu twitter, instagram, tradelink, perfil no csgo.net Valor depositado Tipo se você depositou 10 dólares na print que você mandou Você vai colocar 10 Se você depositou 20 dólares, 20 Se você depositou 100 dólares, 100 Então você vai colocar aqui o valor que você depositou E mandar a print do depósito Pronto, você já tá participando Se você depositar 100 dólares, você vai ter 100 chances Se você depositar 1 dólar, você vai ter 1 chance Perfeito? O link desse sorteio vai estar aí na descrição pra vocês É só vir aqui ó Você vem aqui ó, presente mensal pra quem usou meus cupons Clicou aqui ó Pumba ali Abriu o sorteio e você faz a sua inscrição Fechou? Então meus lindos, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto também Tchau